Eu colo porque sinto frio, não é madrugada e nem beira de rio O peito apertado é com água ardente, ainda brinca o mundo em Deus e pretende Diamante Deus, pedra precipitosa, cintoprosa de amor e paixão Nunca me abandonou, cuida de sinto rei, só fazer a letra no meu coração Diamante Deus, pedra precipitosa, cintoprosa de amor e paixão Nunca me abandonou, cuida de sinto rei, só fazer a letra no meu coração Coração, coração, coração Coração